A paz do Senhor, povo de Deus! Aqui quem fala é o Eliel Nunes. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, sempre com palavras de edificação para a sua vida, palavras que vão abençoar o seu coração, a sua vida espiritual e tirar algumas curiosidades. Algumas pessoas perguntam e nós estamos aqui para ajudar. Hoje nós vamos estar falando sobre o Gomer. O que é um Gomer? Algumas pessoas leem a Bíblia, mas não conseguem entender porque não conseguem identificar algumas palavras, o sentido ou o significado delas. E uma das palavras que nós encontramos na Bíblia, em especial lá em Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 36, é o Gomer. Eu vou ler para você a partir do versículo 33, 33, 34, 35 e 36. Diz assim a Bíblia. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso e mete nele um Gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, até que entraram em terra habitada. comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um Gomer é a décima parte do Efa. Amém? Só para você entender, um dos textos onde comenta, onde fala sobre essa palavra, Gomer, e algumas pessoas não conseguem entender. Leem a Bíblia, mas existem palavras na Bíblia que se você não buscar o significado, você não consegue entender o contexto. Então veja bem, é simples da gente entender, porque Deus chama Moisés e ele fala para que o povo colocasse a medida de um Gomer dentro de um vaso quando ele mandasse o maná do céu. O maná era o alimento que Deus tinha providenciado para o povo no deserto. E a ordem era para que cada homem pegasse a capacidade de um Gomer. O Gomer é uma medida de capacidade. A gente aqui tem as nossas medidas, como por exemplo, um quilo. Um quilo é a mesma coisa que mil gramas, né? Para você entender, certo? Mil ml. Mil ml é a mesma coisa que um litro, ok? Então um Gomer, um Gomer é também uma capacidade de medida. Representa a décima parte de um Efa. O Efa é 37 litros e o Gomer é a décima parte do Efa. Logo, o Gomer representa 3 litros e 700. Então quando você vê na Bíblia, Deus mandando o povo recolher um Gomer de maná para cada homem, cada pessoa recolhesse um Gomer de maná, ou seja, era o equivalente a 3 litros e 700 para cada pessoa. Não poderia ser mais e também não poderia ser menos. Deveria ser exatamente 3 litros e 700. Se fosse 4 litros, o restante que ultrapassasse aquela medida iria estragar, iria dar bicho. Não poderia ultrapassar aquela medida e muito menos guardar para o outro dia. A ordem de Deus era que pegasse todos os dias a capacidade de um Gomer por pessoa, certo? Então, você que está aí na curiosidade, você que quer saber, você que tinha dúvida, então essa aí é a palavra para esclarecer e para ajudar você que é pregador, você que gosta de conhecer da Bíblia, você que tem curiosidade, essa é a palavra aí para poder nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento, ok? Um Gomer representa 3 litros e 700 e essa é a capacidade de medida que Deus ordenou ao povo de Israel que pegasse de maná por dia. Isso quer dizer que aquilo que Deus tem para você durante o dia também é uma medida específica. Não adianta você querer mais além da conta daquilo que Deus tem para você. Não adianta você querer exigir além do que aquilo que Deus já preparou para você por dia. Então, cada um de nós temos uma medida que Deus já preparou para nós durante o dia. Cada um tem a sua medida. Então, fique com a sua medida, seja grato pela sua medida e não queira ultrapassar aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Porque se você ultrapassar o que Deus determinou para a sua vida, vai estragar, não vai prestar, não vai ter utilidade alguma, porque a capacidade do homem era 3 litros e 700 de maná. Não poderia ter mais. Ele não iria conseguir usar além da conta, além daquilo ali. Ou seja, logo iria sobrar. Sobrando iria estragar. Então, Deus nunca vai nos dar algo que nós não vamos usar. Então, não adianta pedir algo a Deus que nós não vamos utilizar. Não adianta pedir algo a Deus que vai ficar inutilizado, ou seja, vai estragar, vai desperdiçar. Deus não gosta de nenhum tipo de desperdício, nem de ordem física, material e muito menos espiritual. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que eu possa ter te ajudado a você tirar a sua dúvida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu gostei. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!